Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é uma produção independente. O Jornal O Destaque já está sendo distribuído na cidade de Mococa. Você já confere aqui como exclusividade a capa do Jornal deste final de semana. Agora todos os sábados nas bancas, comércios, supermercados na cidade de Mococa. Já já a produção vai colocar aqui no telão da verdade os locais que você pode receber o Jornal O Destaque. Uma novidade, gente. O Jornal O Destaque agora sobre nova direção, novo formato e com a distribuição gratuita. Essa semana tem uma entrevista exclusiva com o Felipe Naufel que após 90 dias quebrou o silêncio e falou com exclusividade, primeiro veículo de comunicação a falar com o Dr. Felipe. Foi o Jornal O Destaque. E você pode ainda conferir aí nas bancas. Corre até a banca e é bom você correr sempre aos sábados, viu gente? Porque como a distribuição é gratuita, sai muito rápido. Então você deve acompanhar e pegar o seu nas bancas para ficar muito bem informado. É um novo veículo de comunicação, né? Que agora chega desta vez de uma forma gratuita até você que acompanha a gente aqui no Plantão Policial. É uma dica do Plantão Policial e eu convido você a conferir e a pegar o Jornal O Destaque. Leia o seu, é muito importante a leitura. Um jornal super bacana, de uma maneira diferente, trazendo a notícia para você. A produção eu vou pedir para colocar aqui no telão da verdade. Tem os pontos aí que estão sendo entregues. O Jornal O Destaque em Mococa, também tem em Arceburgo, o Distrito de São Benedito das Areias e o Distrito de Garaí. Corra e pegue o seu para ficar muito bem informado. E agora sim a gente começa o Plantão Policial. Você já começa a conferir os destaques do Plantão Policial de hoje, a partir de agora. Digue da Polícia Civil prende duas pessoas em Casa Branca por homicídio qualificado. Tráfico de drogas. Polícia Civil prende homem em Itobi com 518 pinos de cocaína e R$ 2 mil em dinheiro. E ainda, incêndio no Asilo Lar de Jesus deixa uma vítima fatal e 5 graves em São José do Rio Pado. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência nós estamos de volta. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo socorro, alto peças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios, para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bão de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp, 199-9767-8843. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. E começando o Plantão Policial de hoje, a gente vai direto para Casa Branca, falar de uma prisão feita pela DIG, lá da cidade de Casa Branca, onde a Polícia Civil prendeu dois indivíduos que são acusados de homicídio qualificado. A Polícia Civil identificou e prendeu na tarde desta sexta-feira, foi sexta-feira dia 8, duas pessoas suspeitas de participarem do espancamento de um homem de 29 anos, ocorrido no mês passado no Horto Florestal em Casa Branca. Equipes das Delegacias de Investigações Gerais cumpriram o mandado de prisão nos bairros Três Cruzes e Nazaré. Um homem de 33 anos e outro de 31 foram presos. Segundo o delegado da DIG, Dr. Vanderlei Martins, informações levaram até os indivíduos que são suspeitos de assassinarem a vítima com requintes de crueldade. O homem foi encontrado no chão com sinais de espancamento e com um pedaço de pau da grossura de um cabo de vassoura transfixado aí no olho dele esquerdo e outros diversos ferimentos. Realmente os caras utilizaram de muita crueldade. Como o mundo tá, né gente? Ele chegou a ser socorrido para Santa Casa e encaminhado para o Hospital das Clínicas em Campinas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As prisões foram decretadas pelo período de 30 dias e poderão ser prorrogadas por mais 30 dias até a conclusão das investigações. A gente vai acompanhando este caso e qualquer novidade a gente traz para você que está acompanhando o plantão policial. E falando da cobertura deste final de semana, a polícia civil prendeu na manhã deste sábado, na verdade, um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Itobi. Uma grande quantidade de droga foi apreendida. Você já vai vendo nas imagens da produção, já está colocando no ponto aí as imagens das drogas. E este homem foi detido e foram encontrados 518 pinos de cocaína e mais de 2 mil reais em dinheiro. Segundo as informações aí, a polícia civil de Casa Branca, o homem já era investigado e os policiais cumpriram esse mandado de prisão durante a manhã. O homem prestou depoimento e foi encaminhado para a penitenciária de Casa Branca, onde ficou preso à disposição da justiça. E agora uma notícia triste, um incêndio que atingiu o Lá dos Velhinhos, em São José do Rio Pado. Deixou uma pessoa, uma vítima fatal e 5 pessoas feridas, gravemente feridas, foi em São José do Rio Pado, no asilo Lá de Jesus. Um grave incêndio aí, foi neste domingo, por volta das 23 horas e 15 minutos, neste asilo. E segundo as informações, um interno de 88 anos, ele faleceu no local, ele não resistiu à fumaça e 5 pessoas foram socorridas em estado grave ao pronto-socorro. Este incêndio aconteceu em um quarto da ala masculina e as causas estão sendo investigadas. Graças à ação rápida do corpo de bombeiros, que impediu que o incêndio se alastrasse para outros quartos. Acredita-se que um cigarro que caiu sobre o colchão teria provocado o incêndio. As vítimas foram socorridas pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e pelo corpo de bombeiros até o hospital. O Instituto de Criminalística de São João da Boa Vista foi acionado para futuras investigações. Uma notícia triste, a gente já começa ao início da semana, com essa notícia deste incêndio que atingiu o Lar dos Velhinhos, em São José do Rio Pardo. A gente queria agradecer as imagens do Silvio José, lá de São José do Rio Pardo, um parceiro nosso. Mas, infelizmente, essa notícia triste já no início da semana. E agora a gente vai encerrando o Plantão Policial de hoje. Quero agradecer mais uma vez a você pela audiência, a companhia. A gente volta, né? Durante toda a semana, nós estamos juntos aqui pela TV Direta, trazendo as informações do mundo policial para você que está acompanhando a gente. Tudo que aconteceu na nossa região, você fica por dentro aqui pela TV Direta. Eu quero agora, encerrando o Plantão Policial de hoje, com uma publicação que eu mesmo fiz no Facebook, no Jornal Meio Dia. A gente tem as imagens aí. Uma foto de toda a equipe ontem, Dia das Mães, de toda a equipe de mulheres que estavam trabalhando na UPA da nossa cidade. E a nossa homenagem hoje vai para elas, essas mulheres, mães, esposas e amigas, que estão na linha de frente da saúde em Mococa. Essas que vocês estão vendo na foto aí, em pleno domingo, estão deixando as suas famílias em casa para cuidar das nossas famílias. Elas são heroínas, sem capas, sem superpoderes, que têm sentimentos, dores e principalmente a vontade de servir o próximo. Através delas, que estão na linha de frente da UPA, aqui de Mococa, A gente gostaria de agradecer, interceder pela vida de todos os servidores da saúde do município de Mococa. Fica aqui essa singela homenagem e uma salva de palmas do jornalista Gabriel Delena e de toda a equipe do jornal Meio Dia, do plantão policial, equipe da TV Direta, para essas mulheres neste Dia das Mães, que são verdadeiras guerreiras, que estão trabalhando durante essa pandemia e merecem todo o nosso carinho, não só essas mulheres, mas todos os servidores da saúde do município de Mococa. A gente vai encerrando o plantão policial com essa homenagem bonita e vai um beijo especial para a Cristiane Puro Café, que está sempre seguindo a gente pela TV Direta, ligadinha no plantão policial. Um abraço, Cristiane, toda a sua família. A gente volta a qualquer momento aqui pela TV Direta. Um grande vídeo preso, hein? A nossa equipe está acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo socorro, autopeças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias, com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados. A MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp 19997678843.